Fala aí, galera, se liga só, porra, eu confesso pra vocês que demorei um pouco, cara, pra fazer esse vídeo aqui, porque eu tava tentando encontrar o que falar, né, cara, a respeito do físico do Ramon, porque, cara, é um físico que, pô, a gente já falou tanto, né, o que tem de bom, o que tem que melhorar e tudo mais, mas eu não encontrei muita coisa pra falar, só que, cara, tem dois detalhes que eu quero mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo, que resume muito do que é, né, o Ramon, cara, o quão diferente é esse rapaz aí, beleza? Então assiste até o final que vocês vão entender o que é que eu tô querendo falar e quais que são esses dois detalhes, nesse momento aí, cara, não tem como, né, você ver o físico do Ramon e não deixar um like, então deixa um like aí pra mim, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e vamos lá, que eu vou mostrar esses dois super detalhes pra vocês, bora! E se você tá querendo ficar no estilo, cara, ó, se liga, Ramon, Brandão, Zancanelli, Horst, Diogo Montenegro e vários outros caras também utilizam MIT, cara, eu já tô com a minha aqui, já tô usando MIT e, claro, lá no site da MIT agora tem o cupom mais bravo do Brasil, cupom que tá disponível em todos os lugares, cupom IK pra te dar mais desconto aí, então se tu quer ficar no estilo, quer andar por aí com roupa de qualidade, se liga só, já vem um cheiro absurdo, é só botar no corpo, aposta na MIT, tem o link e o cupom aqui na descrição e não esquece de fidelizar com o Igão usando o cupom IK. Corre! Pois bem, galera, eu quero iniciar aqui, né, voltando esse vídeo aqui, antes de falar sobre o fisco do Ramon em si, pro minuto 15 aqui, cara, que é o primeiro detalhe que eu quero mostrar pra vocês, que é o que resume esse vídeo aqui, né, inclusive, ó, o Ramonzeira tá usando MIT aqui, tá, galera, eu também tô de MIT e lembrando a vocês, cupom IK lá na MIT, tá, o Ramon já tá milionário aí, use o cupom do Igão aí pra fortalecer, ó, só peça top, essa aqui, ó, cheiro absurdo, então dá uma passada lá. E assim, cara, eu vou colocar aqui pra vocês escutarem, porque a fala do Zancanelli aqui resume exatamente aí tudo que eu vou falar aqui, se liga, ó. Olha o Capitão América aí. O Capitão América. Isso é muito injusto, né? A vida é bonita. Boa. Dois meses sem treinar. Então é isso aí, cara, pô, não tem, velho, cara, o que é que você vai falar, cara? O cara tá dois meses sem treinar, né, e quando eu vi isso aí do Zancan, eu digo, pô, vai vir pedreira aí do Ramon. E é aí que o Pacho, depois de um treinozinho, um treinozinho besta, né, cara, um treinozinho bom, besta no sentido de um treinozinho muito abaixo daquilo que esses caras costumam fazer, e o Ramon me aparece lá com esse físico aqui, cara, pela madrugada, né? Ah, cara, é complicado, né? E aqui eu já quero mostrar o segundo detalhe que eu falei pra vocês. Quando eu tava vendo esse vídeo do Ramon, eu me recordei disso daqui, galera, ó, essa é uma postagem que eu fiz do Felipe Marins, tá, lá no meu Instagram, roboculturismo.dc, inclusive se você não segue, dá uma passada lá e segue também, tem um link aqui na descrição. E aqui, cara, a gente não tem como comparar o Marins com o Ramon, né? E olha o comentário desse cara aqui, ó, acabei de ver a foto do shape do Ramon, depois vi que, depois vi essa, que tristeza. Marins, um dos atletas mais antigos aí, em atividade, mas não consegue evoluir. Então, cara, é... o Ramon, ele é tão diferente, tão diferente, que se torna até difícil pros outros atletas estarem presentes na mesma cena que ele, cara. Porque, olha com quem o Felipe Marins tá sendo comparado pela galera na internet, né? E se você for olhar esse meu post aí, tem vários comentários nesse sentido. Então, assim, cara, a galera ainda não aprendeu que o Ramon não é referência pra ninguém, cara. Tá aqui, ó, um dos caras mais dedicados do Brasil, né? Que é o Gabriel Zancanelli, né? Dando o seu parecer de que, porra, a vida é injusta, cara. O Ramon tá dois fucking meses sem treinar. O Ramon não vai precisar fazer off, né? Até porque ele não tem tanta margem pra fazer off. Ele simplesmente, cara, vai voltar a fazer o que tava fazendo, né? O físico dele tem uma responsividade absurda, vai voltar a responder. E ele vai trabalhar dentro da pequena margem que tem pra tentar levar um físico ainda melhor pro Mr. Olimpia, né, cara? Então, assim, cara, não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. É muito, muito doido, né? Vocês lembram aquele físico em ampulheta que eu comento com vocês? O Ramon é praticamente a perfeição disso aqui, cara, ó. Tá vendo? Aquele físico em ampulheta, né? Que se liga aqui, fica muito bonito. Então, assim, cara, não tem como, cara. Se você que é atleta, você que quer ser atleta, você que é só um entusiasta, se você se baseia no Ramon, cara, pra você ter um físico parecido ou buscar o nível do Ramon, você já começou errado. Você já começou errado. Porque não tem como, cara. Isso aqui é um físico dois meses sem treinar, comendo de maneira muito tranquila. E a galera pode até dizer, ah, igual, mas de frente e de lado, tudo bem. Eu conheço outras pessoas que ficam numa condição boa, de frente e de lado, cara. E aí o Ramon vira de costas e você vai ver isso aqui, cara. Reparem aqui, ó, na região do latíssimo dele aqui. Essa região que eu tô circulando. Deixa eu colocar uma flechinha aqui. Essa região aqui, galera, ó. Tudo isso aqui do cara, velho, vai aparecer marcação de fibra, cara. Ó, agora, ó. Vou dar um pause pra vocês verem, ó. Cara, como que você explica isso aqui, cara? Olha essas regiões aqui, ó. Como que você explica, velho? Dois meses sem treinar e sem fazer muita coisa. Olha a árvore de natal completamente nítida. Então, assim, cara, em regiões que é muito difícil você trazer o condicionamento. Olha o glúteo ali como tá. Não tá aquele glúteo redondo de wellness, como a gente costuma falar, né? Tá um femoral marcado. Então, assim, cara, velho, não tem como, cara. O Ramon, ele é muito, muito, muito diferente, né? Ele é um menino, assim, de outro mundo. Esse cara, velho, eu acho que o maior desejo de todo mundo que acompanha o Ramon hoje, além de ver ele se tornando Mr. Olimpia, é ver o Ramon solto pra comer e treinar, pra gente ver onde é que ele conseguiria chegar. Porque, assim, velho, o Ramon, toda vez que aparece, surpreende. Novamente, isso aí são... Isso é um físico dois meses sem treino. Então, assim, vou falar o que mais pra vocês, né? A única coisa que eu tenho pra dizer, cara, é que, porra, às vezes a vida é injusta, né? E, porra, se você não tem a genética do Ramon, não queira ser igual a ele. Então, é isso aí, cara. Vídeo bem curtinho, só pra trazer esse pequeno desabafo aí. Deixem seus comentários se vocês acham que esse ano ele vence o Buster. Tamo junto, é só o começo. E até a próxima, galera. Valeu!